Você vai passar o resto da vida se perguntando se você foi um bom pai. É uma insegurança que eu acho até sadia, sabe, Fernando? A gente se perguntar. Porque quando a gente diz, não, eu sou um paizão... Ih, tá errado. Alguma coisa tá errada no cara que fala, não, eu sou, cara, eu sou um paizão. Eu não tenho o que melhorar. Aí você olha e diz, ô, rapaz, será? Porque o seu filho, ele é diferente com seis. Depois ele fica diferente com sete. Depois com oito é outra pessoa. Com nove, outra pessoa. Na adolescência é uma outra pessoa. Como assim você não vai continuar aprendendo? Eu vou continuar aprendendo o resto da vida, né? Quando a minha filha tiver 30, 40, eu vou estar ainda sendo um pai de uma nova pessoa de 40, uma nova pessoa de 50, né? Assim vai.